Hoje eu quero falar sobre a importância da adubação. Mas por que eu falo tanto em adubação? Porque adubação é alimento, é vitamina, sabe? Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque eu assisti muitos vídeos e isso me deu um norte. Às vezes a pessoa usa 1.285 adubos diferentes, aí você não está adubando a sua planta, você está fazendo o que? Você está anabolizando a sua planta. Está fazendo igual aquelas pessoas de academia que usam bomba para poder obter resultado mais rápido. Mas isso é prejudicial à sua planta. Mas é muito importante a adubação. Tem gente que eu conheci inclusive há pouco tempo e ela até começou a se interessar pelo assunto, que ela nunca adubou a planta. Ela, ah, deixa lá. Quando ela quiser floreir, ela vai florescer. E não é assim. Plantas que florescem foram feitas para florescerem. Isso está já na natureza delas. E por que adubar a planta em casa? Mas lá na natureza ninguém aduba, ninguém rega. Pois é, lá na natureza ela está no habitat, o nome já diz habitat natural. Então não precisa. Deus já criou todo um ambiente, propiciou toda uma situação para que não necessitasse de adubo e de rega. Porque na natureza ela tem todos os nutrientes que ela precisa, ela vai encontrar sem a ajuda do homem. Mas na nossa casa não é o habitat natural dela. É um ambiente artificial. A gente não é fácil, todo um lugarzinho, todo amor e carinho, mas ainda não é a natureza dela, onde ela se encontraria. Então a gente tem que ajudar na adubação. Por isso que a adubação é muito importante, é muito importante. Seja ela semanal, seja ela quinzenal, de 15 em 15 dias, ou seja ela de 3 em 3 meses. E por que criar o hábito de adubar? É igual o banho. Toda vez que você toma banho, sai uma camada, que a gente não vê, mas uma camada de pele morta. E a pele se renova. E as plantas, quando você aduba, toda vez que você rega, aquele adubo se vai. É como se você estivesse lavando a planta. Então toda vez que você regar, vai sair um pouco de adubo. Por isso que é muito importante você manter a sua adubação, seja ela dependendo, né? Porque cada adubo também tem a sua especificação. Tem adubo que é orientado que se adube de 15 em 15 dias. Tem, por exemplo, o forte, o forte você folhear, você pode adubar semanalmente, uma vez por semana, né? O rimitsu, que eu gosto muito de falar do rimitsu, porque o rimitsu, experiência minha, salvou a minha vida em relação ao orquídeo. E tem salvo muitas vidas por aí. Diga-se de passagem. Então o rimitsu quer três vezes, né? A cada três meses, na verdade. Ah, mas a cada três meses? É, gente, a cada três meses. O adubo é tão bom que você só precisa colocar a cada três meses. E dá resultado. Então, vamos pensar dessa seguinte forma. Tá na minha casa, não é um ambiente natural. Então a gente tem que proporcionar o mais agradável possível. Tentar imitar o ambiente que ela estaria se ela estivesse na natureza. Relação à umidade, luminosidade. Não adianta você também colocar uma planta que gosta mais de sombra no lugar onde está pegando sol. Não adianta você botar, por exemplo, uma catleia na sombra, porque ela não vai desenvolver. Ela gosta de sol, ela gosta muito de claridade. Mas quando eu digo que ela gosta de sol, não é o sol de meio-dia, é o sol de três horas da tarde. Porque, por exemplo, aqui na minha região, no sudeste, não temos aquele sol de rachar a cuca, igual temos no nordeste. Mas o sol de meio-dia, em qualquer lugar, é quente, é indiscutível. Então eu não vou botar minha planta no sol. Ao contrário de algumas outras espécies. Então tem cataceto, o sirtopódio. O sirtopódio, ele aguenta o sol, ele aguenta, né? Ele é uma planta muito, como que eu vou dizer? Ela é uma planta que gosta de climas rígidos, né? De ficar lá entre as... Às vezes você encontra ela até no meio de rochas, que acumula nutrientes ali, acumula um pouquinho. O vento vem trazendo terra, vem trazendo poeira. E ali vai acumulando nutrientes, ela se instala ali. Então, o sirtopódio gosta dessa situação de sol, castigando. Já a catleia não gosta muito disso. Então não adianta também você botar uma catleia lá no meio das pedras, tomando sol o dia inteiro, que ela não vai se adaptar. Então, por isso que é importante a questão da adubação. Se você não aduba suas plantas, adube. Porque a planta precisa de vitamina. É como a gente. A gente precisa de comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de verdura, a gente precisa de arroz, de feijão, né? A gente precisa se alimentar. E da mesma forma, são as plantas. Não só a arquídea. É a rosa do deserto, suculenta. Cada planta tem o seu adubo específico. E tem aqueles adubos que são possíveis de você usar em várias plantas. Que é o caso do rinito, que te permite isso. O forte também, né? Te permite isso. Eu uso também, eu gosto muito de falar, porque foram experiências positivas comigo. Por isso que eu falo tanto. O ceacrope, gente, eu passei a usar nas plantas também. Nas minhas outras, eu tenho muitas roseiras aqui. E eu obtive resultado maravilhoso. Plantas que demoravam a florescer, começaram a florescer e as flores duram muito mais tempo. A coloração ficou muito mais vívida, muito mais intensa. Então, faça um teste. Adube suas plantas. Não achava? Deixa aí que quando chover, molha. Na chuva tem nutriente. Realmente, na chuva tem muito nutriente. Na chuva tem um mistério maravilhoso. Que você pode perceber, choveu no outro dia, você olha lá que tem trocentas raízes saindo. Realmente, a chuva é um espetáculo. Mas, elas não estão na natureza. Elas estão no nosso lar. Então, a gente precisa propiciar um ambiente muitíssimo agradável. E se assemelhar o máximo possível ao ambiente que ela estaria. Então, é isso que eu tenho pra dizer. E um ótimo final de semana pra todos nós.